A gente agradece mais uma vez ao meu amigo Caranguejo, do estúdio RC Gravações, gravando ao vivo. Vamos embora! Só agora descobri que te amo, sem você não consigo viver. Solidão bateu forte no peito, não tem jeito, eu tentei, mas não consegui me esquecer. Me dê uma chance, saiba que não quero me perder. Sozinho na cama, coração reclama por você. Me dê uma chance, saiba que não quero me perder. Sozinho na cama, coração reclama por você. Só agora descobri que te amo. Sem você, não consigo viver. Solidão bateu forte no peito, não tem jeito. Eu tentei, mas não consegui me esquecer. Me dê uma chance, saiba que não quero me perder. Sozinho na cama, coração reclama por você. Me dê uma chance, saiba que não quero me perder. Sozinho na cama, coração reclama por você. Meu coração te procura, o meu corpo te deseja. E esta paixão não tem cura, mais um copo de cerveja. Tá tudo errado, coração reclama por você. Tá tudo errado, coração quebrado, não vou segurar. Pronto, tá pronto, fico no bar. Tô revoltado, tô revoltado, tô machucado, por dentro e por fora. Sozinho na rua, saudade sua, me apavorar. O carro não pega, solidão me cega, vou passando as horas. Tô de Pernambamba, tô ruim pra caramba, não posso ir embora. Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido. Cego de amor, louco de amor, não correspondido. Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido. Meu coração te procura, o meu corpo te deseja. E esta paixão não tem cura, mais um copo de cerveja. Tá tudo errado, coração quebrado, não vou segurar. Pronto, tá pronto, fico no bar. Tô revoltado, tô machucado, por dentro e por fora. Sozinho na rua, saudade sua, me apavorar. O carro não pega, solidão me cega, vou passando as horas. Tô de Pernambamba, tô ruim pra caramba, não posso ir embora. Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido. Cego de amor, louco de amor, não correspondido. Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido. Seu brigo é por ela, seu bebê é por ela, por ela que eu vivo. Não sou malandro, não sou malandro, sou simplesmente um cara ferido. Cego de amor, louco de amor, não correspondido. Não sou malandro, não sou malandro, sou simplesmente um cara ferido. Seu brigo é por ela, seu bebê é por ela, por ela que eu vivo. Chegou a hora da minha despedida, eu vou embora. Para onde eu não sei, do seu carinho, que foi tão fingido. Do seu amor, eu confesso que cansei. Lhe pego a vida e o meu sincero amor, mas mesmo assim não soubes compreender. Me desprezasse com o seu orgulho louco, eu vou embora, pra bem longe de você. Nas noites frias, no silêncio do seu quarto, não sentirás mais o meu calor. A solidão, sei que vai lhe procurar, procure me esquecer, para não ter que chorar. A solidão, sei que vai lhe procurar, procure me esquecer, para não ter que chorar. Eu quero abraçar também, o meu amigo Roque Bispo, e o Mercadinho São Francisco, na cidade de Lá Vermelho, no Mutirão, grande patrocinador de Damião do Bré. Obrigado, gente. Llegou a hora, a minha despedida, eu vou embora, para onde eu não sei. Do seu carinho, que foi tão fingido, do seu amor, eu confesso que cansei. Lhe ter guarida, e o meu sincero amor, mas mesmo assim não soubes compreender. Me desprezasse com o seu orgulho louco, eu vou embora, pra bem longe de você. As noites frias, no silêncio do seu quarto, não sentirás mais o meu calor. A solidão, sei que vai lhe procurar, procure me esquecer, para não ter que chorar. A solidão, sei que vai lhe procurar, procure me esquecer, para não ter que chorar. A solidão, sei que vai lhe procurar, procure me esquecer, para não ter que chorar. É melhor, você contar pra ele, que ama outra pessoa, que está apaixonada. Ele aceita e não há boa, só não pode é continuar, ao mesmo enganando. Pois é na cama com ele, é em mim, que você está pensando. Decida logo o que fazer, não deixe pra depois. Você só tem um coração, só tem um coração, não pode amar a dois. Você só tem um coração, só tem um coração, e não pode amar a dois. É melhor você contar pra ele, que ama outra pessoa, que está apaixonada. Eu já sei que não há boa, só não pode é continuar, ao mesmo enganando. Pois é na cama com ele, é em mim, que você está pensando. Decida logo o que fazer, não deixe pra depois. Você só tem um coração, só tem um coração, só tem um coração, e não pode amar a dois. Você só tem um coração, só tem um coração, e não pode amar a dois. Todo mundo te condena, fala mal do seu passado, mas pra mim nada importa. O que eu quero é ser feliz do seu lado, deixe que falem o que pensem, e nós dois o que quiser pensar. É verdade o que eles sabem, é que eu te amo e ninguém vai nos separar. Não fique assim, não dê ouvido a maldade, o importante é que eu te amo, eu te amo de verdade. Me abrace forte, esqueça tudo, o que passou, nada desse mundo vai destruir o nosso amor. Todo mundo te condena, fala mal do seu passado, mas pra mim nada importa. O que eu quero é ser feliz do seu lado, deixa que falem o que pensem, e nós dois o que quiser pensar. Não fique assim, não dê ouvido a maldade, o importante é que eu te amo, eu te amo de verdade. Me abrace forte, esqueça tudo, esqueça tudo, o que passou, nada desse mundo vai destruir o nosso amor. Não fique assim, não fique assim, não dê ouvido a maldade, o importante é que eu te amo, eu te amo de verdade. Me abrace forte, esqueça tudo, esqueça tudo, o que passou, nada desse mundo vai destruir o nosso amor. Me encontrei jogada na rua, sofrendo sozinha, sem ter abrigado. Seu rosto manchado, cicatrizado, cicatrizado da desilusão, me levei pra casa e dei minha vida e o meu coração. E agora você vem dizer que vai embora, dizendo que tudo o que eu fiz, nada valeu. Depois que eu te dei minha vida, vai me abandonar, tudo o que eu fiz se esqueceu, fingi não lembrar. Pare e pense mais um pouco antes de partir, as portas estarão fechadas, se um dia voltar. Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. Vai, eu não posso impedir. Pare e pense mais um pouco antes de partir, As portas estarão fechadas, se um dia voltar. As portas estarão fechadas, se um dia voltar. Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém Você diz que me odeia Porém eu gosto de você Talvez o seu orgulho caia Quando nunca mais me vê E quando minha canção No raio você escutar Vai saber que eu te amo E é muito tarde pra você me procurar Vai saber que eu te amo E é muito tarde pra você me procurar E quando estiver bem longe Bem longe que me ouve cantar E quando estiver bem longe Bem longe de mim vai lembrar E quando estiver bem longe Bem longe que me ouve cantar E quando estiver bem longe Bem longe você vai chorar Neste jogo do amor Foi com você que eu aprendi a jogar Meu amor por ti é eterno Nem o tempo pode acabar Mas quando estiver bem longe Mas quando estiver distante Bem longe que me ouve cantar E quando estiver bem longe Bem longe você vai chorar Abraçar meu amigo Sando do Arrocha né Cidade Palmeira dos Índios Grande cantor E quando estiver bem longe E quando estiver bem longe Depois de dez是不是 Quando eu não era nada, você não me amava, nem ligava pra mim Eu sofria, eu chorava, mas eu te amava, mesmo assim Quantas noites mal dormidas pensando em você E o que eu sofri na vida, jamais pude esquecer E falei do meu amor, e como é grande a minha paixão Mas você não me escutou, e magoou o meu coração E agora, é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora, e pra mim quer voltar E agora, é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora, e pra mim quer voltar Eu quero mandar um beijo carinhoso pra minha filha Adriana E o meu neto Miguel, em São José da Tapera Não esquece de abraçar meu filho Cássio da Homem da capital paulista E minha filha Roseli, em Santa Catarina Quando eu não era nada, você não me amava, nem ligava pra mim Eu sofria, eu chorava, mas eu te amava, mesmo assim Quantas noites mal dormidas pensando em você E o que eu sofri na vida, jamais pude esquecer E falei do meu amor, e como é grande a minha paixão Mas você não me escutou, e magoou o meu coração E agora, é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora, e pra mim quer voltar E agora, é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora, e pra mim quer voltar E agora, é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora, e pra mim quer voltar Ah só amigo, me desculpe a tristeza Por favor, coloca um copo, faz bebida em minha mesa Quero beber, pra esquecer o que passou Eu estou sofrendo, antes posso até morrer de amor Choro, ninguém tem nada com isso Ela fez algum feitiço, e ninguém pode segurar Bebo, ninguém pode reparar Vou rasgando a madrugada Esperando ela voltar Vou rasgando a madrugada Esperando ela voltar Se alguém me vê caído, se alguém me vê caído pelas calçadas E ninguém pode segurar E ninguém pode segurar Bebo, ninguém pode reparar Bebo, ninguém pode reparar Vou rasgando a madrugada Esperando ela voltar Esperando ela voltar Vou rasgando a madrugada Vou rasgando a madrugada Esperando ela voltar Se alguém me perguntar Se você me viu, meu amigo, diga que não Não quero que ninguém saiba E você me perguntar E você me encontrou Com uma garrafa na mão Eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro A morte ele a levou E é por isso, meu amigo Que nesta situação que estou E é por isso, meu amigo Que nesta situação que estou Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou Com o primeiro motoqueiro Uma morte ela montou E é por isso, meu amigo Que nesta situação que estou E é por isso, meu amigo Que nesta situação que estou Eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro Com o primeiro motoqueiro A morte ela montou E é por isso, meu amigo Que nesta situação que estou Quando você estiver Quer ouvir essa música Por favor, lembre de mim Me liga no telefone Sucesso 99407 9918 Fala com o mesmo Mais apaixonado do Brasil, meu patrão Sucesso Sucesso A lembrança são momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou levando a minha vida Mas só penso em você Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas o meu sonho foi tão lindo Tão de repente Tudo acabou Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas o meu sonho foi tão lindo Tão de repente Tudo acabou O tempo é quem vai Me dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Se você voltar Dessa vez É pra valer Mas se você voltar Dessa vez É pra valer Eu aqui agradeço Mais uma vez A meu empresário Jesus Cristo Que me deu meu presente Seus contemplados E curtir com essa galera No Brasil afora Obrigado A lembrança São momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem lhe roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou levando a minha vida Mas só penso em você Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas o meu sonho foi tão lindo Tão de repente Tudo acabou Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas o meu sonho foi tão lindo Tão de repente Tudo acabou O tempo é quem vai Te dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Se você voltar Dessa vez É pra valer Mas se você voltar Minha gostosa Vai ser pra valer Abraçar meu amigo Zé do Porco Na cidadeira Piraca Do Calçadão E a sua esposa Cida Obrigado pelo patrocínio Valeu Tamo junto E a sua esposa 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 E a sua esposa